Fala galera que assiste aqui o meu canal, eu estou chegando hoje para falar sobre mais uma cidade lá do episódio 32, você vai conhecer hoje comigo aqui agora, um pouquinho mais sobre essa imagem linda que você está vendo agora, dá uma olhadinha aí, bonito demais desse lugar né, é a imagem 17, é a foto que eu tirei no lugar especial, vamos então conhecer um pouquinho agora de Bruges, que fica lá na Bélgica, esse lugar bem bonitão aí que eu fui, queria estar lá agora, mas como não dá, vou só ver essa foto com vocês e me teletransportar mais uma vez para Bruges, é linda a cidade, vamos comigo então, para lá agora! Bem-vindos a Bruges, a Veneza do Norte, é assim que essa cidade medieval, lá de 1128, ela é conhecida até hoje, porque ela tem alguns canais que entrecortam ali a cidade e é por isso que ela é chamada de Veneza do Norte, é uma cidade realmente espetacular, super linda, desde o momento que a gente chega da estação de trem e vai andando por ela, é um cenário mais bonito que o outro, e o centro histórico de Bruges é inclusive tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade desde 2000, mas tem um detalhezinho aí que é muito curioso, muito importante para você saber, ela nem sempre foi assim linda, ela é uma cidade medieval sim, mas o detalhe é porque a economia estava muito ruim na cidade e aí o Conselho de Bruges, Bruges, lá em 1870, contratou um arquiteto para desenvolver, para dar uma cara nova ali para a cidade, para atrair turistas, para gerar uma nova economia ali, para render uma economia para a cidade que estava muito em crise. E aí esse arquiteto resolveu fazer a cidade, dar um tapa medieval na cidade e aí ela ficou muito, mas muito bonita e é por isso que ela é considerada a Veneza do Norte. E para chegar lá em Bruges é muito facinho para quem está ali na região de Bruxelas, é muito rapidinho. Existem trens a todo momento e em uma horinha apenas você chega em Bruges, dá para fazer um bate e volta. Quando eu fui lá em Bruges eu fiz isso, eu fiz um bate e volta, estava hospedado em Bruxelas, saí de manhã cedo, peguei o trem, uma hora depois cheguei em Bruges e aí rodei por toda a cidade. Pude passar em alguns lugares bem legais e visitar uns museus bem diferentes. Agora só fica ligado que a maioria das atrações como museus, torres, igrejas, ficam fechadas às segundas-feiras. Então tenta não ir lá na segunda-feira que aí você garante uma visita para lá de especial lá em Bruges. E o que que dá para visitar lá em Bruges para quem faz esse bate e volta saindo lá de Bruxelas? Tem muita coisa legal que você pode visitar ali, incluindo aí museus da cerveja, da batata frita, da batata frita não, da batata. E aí eles falam lá sobre a batata frita que é um prato super tradicional na Bélgica. Tem também o Museu do Chocolate Belga. Aí ó, não dá para ver informação nenhuma. É só degustar mesmo o que tem lá no museu que já está valendo. O Chocolate Belga quer e que não quer, né? E dá para fazer tudo a pé, saindo lá da estação de trem, visitando a cidade e no final você volta para pegar o trem de volta lá para Bruxelas. É muito tranquilo, uma caminhada super suave e você vai passando por cenários um mais belo do que o outro. Em Bruges também dá para visitar a Basílica do Sangue Sagrado. É onde dizem que existe um cilindro lá que contém o sangue de Jesus. Vai saber, né? Mas dá para passar lá nessa Basílica e conferir de perto essa história. Você pode também, se tiver perna para isso, você pode subir na Torre Belfry, que é uma torre de 83 metros e 366 degraus. Prepara o fôlego para subir nessa torre se você quiser. Ah, e tem também a Beguinage. Você já ouviu falar nas Beguines? Sabe quem eram elas? Eram as mulheres que lá por volta dos anos 1200 aí, afirmavam ser as mulheres, as esposas de Jesus Cristo. E aí, por afirmarem isso, essas mulheres eram totalmente rejeitadas pela Igreja Católica e tinham que viver de forma independente. E aí criaram esse prédio, essas casinhas ali, é onde elas moravam. Até hoje, existem essas casinhas. Não com nenhuma Beguine morando lá, mas até hoje é restrito o acesso a homens. É só um lugar para mulheres e eles fecham, inclusive, os portões às 18h30. E aí, a partir desse horário, ninguém mais pode entrar. E ó, homem nem pensar em pisar lá. Ah, e se você também quer fazer um passeio de barquinho pelos canais ali, pelos lagos, também dá. Só preparo para enfrentar uma filhinha ali, que realmente é cheio, mas anda bem rápido. E você pode conhecer um pouco da cidade pelos canais da Veneza do Norte. Tem também a Igreja Church of Our Lady, que é a igreja onde tem a Madonna e a Criança, que é uma obra, uma estátua feita por Michelangelo, lá por volta de 1500, 1504. E aí você pode ver essa imagem de perto. Só um detalhe que você tem que pagar separadamente. Você pode entrar na igreja gratuitamente, mas aí você tem que pagar separado uns 2 eurinhos só para ver essa imagem lá na Church of Our Lady. E é lógico que dá para ver de perto o Minewater, esse lago que é o Lago do Amor. E é lá que eu tirei a foto que eu mostrei para vocês, lá no episódio 32 e que abriu esse episódio de hoje. E para você que quer parar um pouquinho para almoçar na cidade de Bruges, existem vários restaurantes bem legais. E um dos pratos super tradicionais da cidade é um prato, uma caldeirada de mexilhão e vem um pouco de batata frita, super gostoso. Come aí se você gosta de frutos do mar, come esse mexilhão, o sururu de Bruges. Ah, antes de ir embora, passa na chocolateria e leva uns chocolatezinhos para o seu hotel ou vai comendo no trem mesmo. Depois é só voltar para Bruxelas ou para continuar até outra cidade na Bélgica, que é um país realmente belíssimo. Gostou de conhecer um pouquinho de Bruges comigo hoje aqui no canal Cristiano Prata? Pois é, essa cidade foi a de número 17 lá do episódio 32. Eu ainda vou falar sobre mais algumas cidades aqui nessa série que você está vendo. Só lembrando que todas essas fotos fui eu mesmo que tirei e lá no local. Não é fotos de internet, não é foto do Google, fotos que eu mesmo tirei para mostrar aqui para vocês e contar um pouquinho da história de cada lugar que eu visitei. Se você gostou então dessa história, desse vídeo de hoje, lembra de deixar o seu joinha. É só apertar aqui embaixo nesse joinha que está aí. Deixe um comentário também se você tem alguma dúvida, se você quer ajuda para viajar até Bruges ou para outro lugar se você quiser também. Eu ajudo, estou aqui para ajudar você a viajar mais. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo não. Clica bem aqui e se inscreve agora. Amanhã tem muito mais para falar aqui para vocês sobre Eat Travel Smile. Comigo Cristiano Prata. Até amanhã. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.